Música Nas aulas desta semana você vai aprender sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. O professor e advogado especialista em direito tributário, Marcelo Leal, fala sobre penhora, bens de família, fraudes à execução fiscal, crédito tributário na falência, muito mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto.com.br Você pode também, já sabe, estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sou Marcelo Leal, advogado, tributarista e professor de direito tributário e estamos aqui, nesta semana, conversando sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. Vimos na nossa aula anterior quais são essas garantias, o que é uma garantia do crédito tributário. Essas garantias estão apenas no CTN? Vimos que não. Vimos que nós temos diversas garantias do crédito tributário. Diferenciamos garantias, preferências, privilégios do crédito tributário e falamos do artigo 184 do CTN. Em especial, a exceçãozinha na parte final do artigo 184 do CTN, que fala sobre os bens absolutamente desempenhoráveis, declarados assim por lei. Então, agora, nós vamos continuar o nosso bate-papo e vamos falar de dois temas de muita relevância dentro desse tema maior, que é garantias e privilégios do crédito tributário. O nosso tema de hoje é penhora, mais especificamente, a indisponibilidade de bens prevista lá no artigo 185-A do Código Tributário Nacional. Além dessa penhora online, vamos também fazer uma diferença, por conta de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entre aquela penhora online do artigo 185-A e aquela penhora de bens e dinheiro prevista no 655-A do CPC de 73. Vamos falar, então, da penhora online e também falaremos sobre fraude à execução, um dos temas mais importantes que nós temos quando o assunto é garantias e privilégios do crédito tributário. Faremos aqui um estudo do que é a fraude à execução, a sua importância, a sua evolução legislativa, como que o tema era tratado e como hoje é tratado, quais são as diferenças e as consequências disso. E farei também a separação entre o que é a fraude à execução, quando aquele artigo 185 do CTN será aplicado na execução fiscal, e vou separar a fraude à execução da fraude contra credores. Basicamente, então, nós temos esses dois grandes temas, penhora online e fraude à execução. Trabalharemos juntos aqui, diversos julgados do STJ, é um tema que está basicamente em dois artigos do Código Tributário Nacional. Farei comparações aqui com poucos artigos do CPC. Uma mão, cabe aqui todos os artigos que nós vamos trabalhar. Agora, ele é tão rico que nós vamos encontrar diversos julgados do STJ falando sobre essa temática. Está ok? Combinado? Então, vamos iniciar o nosso bate-papo na nossa aula de hoje. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta, meu amigo, minha amiga. O que é penhora? Eu não perguntei o que é penhora online. Eu perguntei para você o que é penhora. Lembra, por gentileza, daquelas lições que você teve na faculdade, das suas aulas de processo civil? Lembra o que é penhora? Bom, como que eu poderia definir penhora? Penhora é aquele procedimento que você vai individualizar aquele bem ou aqueles bens que vão se sujeitar àquela execução. De uma forma ampla, nós vimos na aula passada que a totalidade de bens, direitos, rendas do sujeito passivo irá se submeter como garantia pela dívida tributária que lhe é oponível. Agora, isso está por demais abrangente. Será que é realmente todos os bens? Todas as rendas? Como que você individualiza quais bens, quais rendas se submeterão àquela execução fiscal? É através, justamente, desse procedimento chamado penhora. A penhora, então, ela vai individualizar aquele bem, tornando aquele bem indisponível. Como assim indisponível? O devedor não vai poder fruir daquele bem mais? Lembra das suas aulas de processo civil? O que o seu professor te ensinou sobre a penhora? Será que o devedor, ele não mais terá condições de fruir aquele bem? Isso é uma dúvida muito comum. Bom, lembre-se que a indisponibilidade não irá impedir que o devedor possa usar e fruir aquele bem. Ele pode até mesmo oferecer aquele bem como garantia de outras dívidas. O que ele não pode mais é alienar aquele bem. Por quê? Enquanto aquele bem estiver indisponível, não vai ter eficácia para a execução fiscal a sua alienação. Perceba, então, que a indisponibilidade daquele bem não é uma medida satisfativa da execução. Ela serve de meio para garantir a penhora daqueles bens, possuindo, portanto, a indisponibilidade, natureza cautelar. Retomando, então, a penhora individualiza quais bens responderão por aquela dívida. A indisponibilidade decretada pelo magistrado serve de garantia para resguardar aquela penhora, ostentando natureza cautelar, não satisfativa, impedindo que o credor aliene aqueles bens. Eventual alienação não vai ter eficácia perante o fisco. Tudo bem? Então, vamos começar a falar um pouquinho do artigo 185A do Código Tributário Nacional, que traz essa nova sistemática de você, através de um sistema online, decretar a indisponibilidade dos bens do devedor. Vamos ver quais são os requisitos necessários para que o juiz possa aplicar validamente o artigo 185A do CTN. A doutrina majoritária, por todos, o professor Leonardo Cunha, entende que essa é uma medida extremamente agressiva para o devedor, de modo que o magistrado, antes da sua aplicação, deverá verificar a ocorrência de alguns requisitos importantíssimos, elencados no próprio 185A. Perceba, então, que esse artigo, ele entra dentro de um contexto maior. Por que ele surgiu? Não é à toa que ele é um 185A. Ele é fruto de uma inovação posterior, um acréscimo que foi enxertado no Código de Processo Civil para melhor aparelhar o processo de cobrança daquele crédito tributário. Como que funciona hoje a execução, a cobrança do crédito tributário? Bom, o artigo 85A, se tudo funcionasse como deveria funcionar, como a teoria prevê, ele nem precisaria existir. Por quê? Lembre-se do artigo 656, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil de 73. Ali, vamos encontrar alguns deveres do executado. O executado, o sujeito passivo da obrigação tributária, possui deveres também. Perceba que o sujeito passivo da obrigação tributária, ele, ao ser executado, segundo esse artigo, ele deve, desde já, indicar os bens que ele possui em seu patrimônio. Ele vai mostrar para o credor a totalidade do seu patrimônio, os seus bens penhoráveis. Perceba, então, que o devedor já tem contra si essa incumbência de já mostrar para o credor, para o juízo, olha, está aqui meu patrimônio. Vamos aqui, então, analisar, de acordo com a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, a Lei 6830, de 80, quais bens irão ser responsabilizados pela minha dívida, quais bens serão penhorados. Veja o que diz para a gente o artigo 656, para o primeiro. É dever do executado, ele faz aqui uma remissão, o artigo 600 do CPC, já falo sobre esse artigo. É dever executado, no prazo fixado pelo juiz, indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução. exibir a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarasse a realização da penhora. de uma forma ampla, quais são os deveres do executado? Indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de propriedade e não embaraçar a execução, a realização da penhora. E, se ele descumprir esses deveres, lembra do artigo 600? Ele estará cometendo um ato atentatório à dignidade da justiça. O magistrado poderá aplicar uma multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução. Então, no mundo perfeito, como que funcionaria? Após a inscrição em dívida ativa daquele crédito, o credor, passada a fase de cobrança amigável, vai extrair uma certidão de dívida ativa a espelho do termo de inscrição. E essa certidão de dívida ativa irá municiar a petição inicial da execução fiscal. Não sei se você já teve oportunidade de analisar uma execução fiscal, mas a peça que inicia a execução fiscal é extremamente simples. Por quê? O artigo 204 do CTN diz para a gente que a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de liquidez e certeza. O que é isso? Presunção relativa de liquidez quer dizer que aquele valor indicado na certidão presume-se correto e presunção de certeza quer dizer que aquele crédito presume-se existente, válido, válido, execuível. Bom, como há uma presunção relativa operando em favor do crédito tributário, daquela certidão de dívida ativa, o que o juiz faz quando recebe a execução fiscal? ele vira para o devedor e fala pague em cinco dias ou apresente bens a penhora ou garanta o juízo. O devedor não é citado na execução fiscal para contestar. não. Há uma presunção relativa de liquidez e certeza. Aquele débito existe. Aquele valor apontado na CDA, na certidão de dívida ativa, está corretíssimo. Então, o juiz acredita. A presunção é relativa. O devedor pode produzir prova em contrário e, no bojo daquela dilação probatória, provar que, ó, o débito está prescrito, o valor apontado está errado, tem aqui excesso de execução. Mas, num primeiro momento, o juiz acredita. Manda o devedor pagar em cinco dias ou garantir o juiz apresentar bens a penhora. No mundo perfeito, o que deveria acontecer olhando para esses artigos do CPC que nós acabamos de analisar? O devedor que não quer praticar um ato atentatório à dignidade da justiça, ele próprio irá informar quais são os bens, direitos que compõem o seu patrimônio, fazer prova de propriedade. E aí, o próprio magistrado, olhando aquela ordem de preferências, o credor, olhando aquela ordem de preferências, na lei de execução fiscal, vai indicar, ó, tais, tais, tais bens, responderão pela dívida, serão penhorados, o próprio oficial de justiça, quando ele vai citar o devedor, no mandado de citação, ele já tem, ele também, a possibilidade de penhorar os bens do devedor, então, ele vai, faz a penhora, individualiza os bens que irão se submeter àquela execução. Agora, qual é a grande novidade? A gente não vive nesse mundo perfeito. E se o devedor, por mais que ele esteja ali correndo o risco de ser multado, e se ele resolver não colaborar? O que pode, nesse momento, fazer o magistrado? Bom, para responder essa pergunta, eu vou acrescentá-la a outra pergunta. Conex ao tema que nós estamos falando, que será feita por um dos nossos colegas que estão nos assistindo. Vamos escutá-la. O que é a penhora online? A penhora online será justamente um instrumento utilizado pelo magistrado naquele caso que nós acabamos de analisar. Quando o devedor não está colaborando com a justiça, ele simplesmente não está indicando quais são os bens, direitos que compõem o seu patrimônio. O oficial de justiça fez a diligência, citou o devedor e não encontrou bens penhoráveis. O devedor não está colaborando. Então, a penhora online é esse instrumento que nós vamos analisar a partir de agora, prevista no artigo 185A do Código Tributário Nacional e que municiará o magistrado para decretar a indisponibilidade de bens. Vai solicitar de forma eletrônica informações de órgãos de registro de propriedade para descobrir qual é esse patrimônio do devedor que ele está escondendo, que ele não está informando a justiça. Está ok? Então, vamos começar nosso bate-papo falando sobre a penhora online. Farei aqui algumas considerações acerca daquela penhora online, eletrônica, de dinheiro. em depósitos, instituições financeiras, investimentos, caderneta de poupança, quando não for naquele limite que a lei considere absolutamente empenhorável, ou seja, vamos falar quando o dinheiro for penhorável. Separarei esses dois institutos de acordo com o entendimento do STJ da penhora online do artigo 185A quadro 655A do CPC. Está ok? Então, vamos começar com o artigo 185A do Código Tributário Nacional. Diz o CTN na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens a penhora no prazo legal. Lembra que o juiz ele cita o quê? Pague devedor em cinco dias ou apresente bens a penhora. Garanta o juízo se a sua intenção é se defender dessa cobrança, você para entrar com a ação de embargos e execução na forma do artigo 16 da lei de execução fiscal a 6830 de 80 é necessário que você faça a garantia do juízo. Então, ou você paga ou você promove a garantia do juízo. Agora, o devedor que já foi citado mas não pagou e nem apresentou bens a penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhorados. Então, perceba aqui que eu falei três coisas distintas. Devedor devidamente citado que não apresentou bens a penhoras a penhora perdão no prazo legal e que também você não encontrou bens penhoráveis. Tá, entendi quais são os requisitos. Tudo bem, o que vai acontecer então? Continua o artigo 185A do CTN. O juiz determinará perceba que não tem aqui uma exigência de o credor solicitar para que o juiz aí então determine. O juiz de ofício já determinará o que? determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico aos órgãos e entidades que promovam registros de transferência de bens especialmente ao registro público de imóveis o RGI às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais ou seja, você vai falar com o DETRAN você vai falar com a CVM a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia você vai comunicar todas aquelas entidades supervisoras do mercado que controla essa transferência de propriedade de bens e direitos que olha eu magistrado em função de ter citado fulano de tal e ele ter deixado de apresentar bens a penhora e muito menos pagou no prazo diligenciamos e não encontramos nenhum bem penhorável então eu já estou determinando a indisponibilidade da totalidade de seus bens e direitos e estou avisando de forma eletrônica ao DETRAN ao RGI a todo mundo que cuida da transferência e do registro da propriedade desses bens desses direitos e cada qual dentro das suas atribuições irá cumprir aquela ordem judicial perceba que eu te expliquei há pouco que essa indisponibilidade tem por objetivo garantir aquela penhora essa indisponibilidade é uma ferramenta de natureza cautelar que vai agora sim devedor você não me diz quais são seus bens tudo bem eu vou encontrar e para garantir eventual penhora futura penhora eu estou determinando que esses bens seus estão indisponíveis eu estou avisando a todos que cuidam do registro e transferência de propriedades de bens e direitos no Brasil de forma eletrônica e aí claro eu já falei ah Marcos você falou que vai recair sobre a totalidade imagine que o valor desses bens todos somados seja muito superior ao valor da execução vamos ver daqui a pouco que o juiz vai falar olha você você e você pode levantar essa indisponibilidade esses outros bens aqui já são suficientes para responder por aquela dívida então perceba que é sim uma ferramenta à disposição do magistrado extremamente eficaz mas também bastante invasiva você no momento uma a gente brinca nem canetada mais né um sistema que os magistrados possuem o Bacinjude ele consegue entrar e já com a sua senha o seu login fazer isso em questão de segundos decretar essa indisponibilidade em segundos para o juiz é muito fácil fazer isso para fazer na pública inclusive é muito cômodo que o magistrado já determine essa indisponibilidade de plano antes mesmo que o de o credor se preocupar em diligenciar para encontrar eventual bem penhorável lembre você meu amigo que é o patrimônio do devedor que irá responder pela sua dívida já saímos da época da Roma Antiga onde o próprio corpo a pessoa do devedor seria responsabilizado pelas suas dívidas corta um braço corta uma perna escraviza isso acabou então hoje só temos a opção de fazer com que o patrimônio daquele devedor responda pelas suas dívidas inclusive as fiscais as tributárias de modo que é oportuno lembrar o artigo 40 da lei de execução fiscal que trata da prescrição intercorrente o artigo 40 inclusive o seu caput ele é corrigido pela jurisprudência do STJ inclusive sumulada na súmula 314 do que eu estou falando quando você não encontra bens penhoráveis do devedor aquela execução entra em crise como é que você vai prosseguir aquela execução fiscal se você não está encontrando bens sobre os quais possa recair a penhora aquele procedimento de individualização para escolher o bem que irá responder por aquela execução se você não encontra bens penhoráveis a execução entra em crise é verdade que o artigo 40 fala também de você não encontrar o devedor contudo perceba não encontrar o devedor não é tão importante assim ora se você não encontra o devedor mas encontra bens penhoráveis daquele devedor na forma da súmula 196 o que você faz cita por edital nomeia curador especial com poderes para oferecer embargos adianta achar o devedor e não achar bens penhoráveis não então o que importa mesmo apesar de o caput do artigo 40 da lei de execução fiscal falar que a prescrição intercorrente se aplica quando você não acha nem devedor e nem bens penhoráveis a súmula 314 se preocupa realmente com o que interessa não achar bens penhoráveis então isso é de extrema relevância para o processo de execução porque sem bens sobre os quais possa recair a penhora ela entra em crise e aí nós temos um crédito tributário execuível válido devido mas que será frustrado eventualmente pode inclusive ser extinto pela prescrição intercorrente porque o magistrado quando você não encontra bens penhoráveis o que ele faz? ele determina a suspensão do feito por um ano para que o credor o fisco diligencie e tente encontrar bens penhoráveis se não encontrar esse prazo de um ano ele manda arquivar e do arquivamento corre prescrição quinquenal de cinco anos intercorrente ao fim desse prazo o magistrado depois de escutar ou da oitiva da fazenda pública ele decreta aquela prescrição intercorrente o crédito está extinto um crédito devido extinto porque não encontrou bem penhorável então veja a importância desse tema ao fim ao cabo começa com lançamento garantias e princípio mas o que interessa quando você chega na execução é você encontrar bens que podem responder por aquela dívida isso aqui é muito crucial da da exigência do crédito tributário agora antes de avançarmos vamos parar um pouquinho para escutar mais uma pergunta dos nossos amigos que estão aqui acompanhando as nossas aulas e aí então continuarmos nosso bate-papo vamos lá fraude à execução e fraude contra credores são sinônimos? é muito comum que nós confundamos fraude à execução fraude contra credores como sendo coisas parecidíssimas não são não são sinônimos são institutos são institutos completamente distintos fraude contra credores nós vamos olhar lá no artigo do código civil 168 ao passo que fraude à execução vamos encontrar no artigo 185 do CTN na fraude contra credores eu vou precisar entrar com uma ação própria ação pauliana provar má fé e outros requisitos para que eu possa desconsiderar aquele negócio jurídico que foi feito com a intenção de fraudar um credor ao passo que na fraude à execução eu tenho um tratamento diferenciado inclusive a presunção que opera na fraude contra credores é absoluta eu vou aprofundar esse tema daqui a pouquinho vamos fechar aqui nosso bate-papo sobre penhora daqui a pouquinho a gente entra e faz mais comentários aprofunda esse tema da fraude à execução tá ok? bom fechando então aqui nosso bate-papo sobre penhora então a penhora essa indisponibilidade a penhora online que é essa indisponibilidade que o magistrado possui ela deverá observar esses requisitos o principal requisito que nós vimos é a exigência imposta inclusive em jurisprudência do STJ de que o credor esgote as diligências para encontrar bens penhoráveis do devedor veja aqui o julgado do STJ é nesse sentido RESP 1.202.428 lá originário da Bahia o julgamento foi em 2013 a jurisprudência a jurisprudência desta corte é firme quanto a necessidade de comprovação do esgotamento de diligências para a localização de bens do devedor a fim de que se possa determinar a indisponibilidade de bens e direitos prevista no artigo 185A do CTN então perceba essa indisponibilidade que o credor adora tanto ela vai ter que acontecer somente como uma última rácio ou seja primeiro ele vai tentar encontrar bens penhoráveis não conseguiu aí sim o juiz determina essa indisponibilidade geral de bens tá bom é muito importante se atentar para esse requisito inclusive o professor Leonardo Cunha nos lembra que essa indisponibilidade aqui as palavras do professor Leonardo Cunha consistindo tal indisponibilidade em medida de extrema violência cumpre ao juiz aplicar no caso o princípio da proporcionalidade somente determinando a indisponibilidade se realmente não houver outro meio de garantir execução o professor então aqui ele enxerga ainda o princípio da proporcionalidade perpassando todos aqueles requisitos que nós já vimos a citação o não pagamento o esgotamento das dirigências ela tem que ser realmente a única forma de você conseguir garantir aquela execução agora cuidado cuidado que essa indisponibilidade universal de bens e direitos prevista no artigo 185A que é chamada apelidada de penhora online não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras prevista lá no código de processo civil o tratamento inclusive é diferente o tratamento dado pela jurisprudência do STJ é diferente para esses dois institutos com relação a este requisito que eu acabei de te passar o esgotamento prévio das diligências para encontrar bens penhoráveis o STJ entende que para o artigo 185A esse requisito é aplicável agora aquela penhora de dinheiro lá em aplicações em instituições financeiras do código de processo civil não precisará de acordo com o STJ observar esse requisito de esgotamento prévio das diligências que nós acabamos de ver por que isso? o STJ ele possui entendimento no seguinte sentido tivemos no código de processo civil uma reforma em 2006 pela lei 11.382 que basicamente foram vários dispositivos modificados e acrescentados no CPC com relação a esse tema específico da penhora em dinheiro a partir de 2006 nós temos essa mudança de que a penhora em dinheiro não precisa recair somente sobre dinheiro em espécie pode ser também que o dinheiro esteja depositado numa aplicação numa instituição financeira qualquer e aí me responde como é que o exequente iria ter acesso a essa informação ele não sabe o exequente não sabe se o executado tem ou não uma determinada aplicação financeira um investimento um CDI um CDB e por aí vai por isso que o Código de Processo Civil ele é modificado ele recebe um novo artigo o 655A para possibilitar ao exequente penhorar solicitar que o juiz determine a penhora desse dinheiro que está depositado em instituições financeiras esse sistema de consultas que nós temos esses bloqueios judiciais é o tal do BASENJUD né e perceba que o acesso a tais informações deve ser admitido com uma forma necessária para que você possa garantir o direito do exequente e ele se limita esse acesso as informações se limitam a dizer apenas se tem ou não depósito se tem ou não aplicação até o valor indicado na execução então seria aqui uma espécie de quebra decidido bancário por conta disso você não tem acesso de quem depositou para onde depositou quanto tempo está ali o que você está fazendo não tem acesso com a movimentação bancária o que o artigo 655A te proporciona é apenas ó existe depósito existe aplicação financeira até o valor que você está pretendendo executar legal esse valor é penhorável sim é penhorável então bola para frente vamos fazer incidir a penhora sobre esse determinado valor então por isso que é tranquilo a doutrina entende que não é um tipo de quebra de sigilo bancário e o artigo 655A naquilo que é mais importante para a gente perceba só a diferença dele para um 85A olha o que fala para a gente o me 55A do CPC versus o que nós acabamos de ver no 85A do CTN para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira o juiz a requerimento do exequente requisitará a autoridade supervisora do sistema bancário preferencialmente por meio eletrônico informações sobre a existência de ativos em nome do executado podendo no mesmo ato determinar a sua indisponibilidade até o valor indicado na execução percebeu que aqui não é a disponibilidade total de bens e direitos e primeiro o juiz deverá ser demandado pelo exequente o fisco vai pedir juiz vamos dar um pulinho ali no basso em jude faz isso por gentileza eu não tenho acesso você tem vamos solicitar informações das instituições bancárias vamos ver se esse executado tem ou não tem aplicações até o valor indicado na execução e aí até o valor indicado você determina a sua indisponibilidade será que aqui eu precisaria também provar o esgotamento das diligências como eu tenho que provar lá no artigo 854 CTN resposta não e por que não o STJ entende que o dinheiro ele é preferencialmente na ordem indicada na própria lei de execução fiscal o bem sobre o qual irá recair a penhora de modo que não há necessidade então de você esgotar o prévio demonstrar o prévio esgotamento das diligências para encontrar outros bens penhoráveis e vai recair apenas sobre aquele dinheiro depositado ou aplicado em bancos e instituições financeiras não é como 85A que pega bens de direitos como um todo do devedor tá ok um outro ponto importante que nós devemos ressaltar dentro da jurisprudência do STJ é que o artigo 185A que dá esse poder grande ao devedor perdão ao credor somente aplicado nas execuções fiscais que estão lhe cobrando créditos tributários você não vai aplicar quando for cobrança de crédito não tributário tudo bem tranquilo bom meus amigos vamos então agora falar de um outro tema que é objeto aqui do nosso estudo nossa aula que é a fraude execução só pra finalizar o tema penhora eu vou comentar rapidamente do parágrafo primeiro e segundo do 185A lembrando que diz pra gente esses parágrafos que você irá levantar disponibilidade quando você atingir um valor superior da execução resumindo é isso tudo bem já passei essa informação mas queria aqui reforçar essa informação apesar de já ter passado com vocês e o que é a fraude execução será objeto do nosso estudo aqui rapidamente a fraude execução prevista no artigo 185 não é o 185 do CTN determina que presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas ou o seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública por crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa ou seja a partir do momento que você inscreve em dívida ativa aquele crédito tributário quando o devedor pretender dilapidar o seu patrimônio essa alienação essa oneração posterior à inscrição em dívida ativa presume-se fraudulenta fim de papo antes de dar continuidade ao nosso tema vamos a uma pergunta dos nossos amigos que estão aqui acompanhando as nossas aulas e aí a gente aprofunda respondendo a pergunta outros institutos relacionados à fraude execução o reconhecimento da fraude execução depende da prova de má-fé do terceiro adquirente não depende vamos ver que o STJ tem um entendimento simulado falando dessa prova de má-fé de certidão e vamos ver que isso não irá ser aplicado no caso da fraude execução previsto no artigo 185 do Código Tributário Nacional eu vou responder essa pergunta de uma forma mais aprofundada com mais informações daqui a pouquinho permita-me primeiro dar mais subsídios para que você entenda um pouquinho melhor esse instituto fraude execução bom vamos lá eu tenho um devedor que olha e vê o fisco escrevendo em dívida ativa determinados créditos e ele é o sujeito passivo esses créditos fatalmente irão ser exigidos dele no bojo de uma execução fiscal esse esse devedor que lê um pouquinho o código tributário sabe que o credor só tem uma opção para fazer valer o seu direito ao crédito qual opção pedir que o juiz entre no patrimônio do devedor e retire ali determinados bens determine a penhora de determinados bens que não responder por aquela execução após esta pública alienação judicial aquele montante vai ser entregue ao credor eventual saldo devolve-se ao devedor tudo bem entendemos isso só que o devedor esperto ele pensa poxa se é o meu patrimônio que está agora a perigo eu posso fazer o seguinte eu posso dilapidar o meu patrimônio se o fisco inscreveu em dívida ativa quer dizer que ele está preparado para entrar a qualquer momento com uma ação de cobrança chegará aquele momento da cobrança amigável não estou disposto a pagar a partir desse momento eu vou fazer sabe o que dilapidar meu patrimônio vender tudo quando chegar o oficial de justiça com a citação pedindo para eu pagar em 5 dias ou apresentar bem a penhora vai contra nada e vai ter penhora online vai ter isso vai ter aquilo eu já dilapidei um patrimônio inteiro eu já escondi todo o meu patrimônio não vão achar bom para que você proteja o crédito tributário o que que fez o CTN criou o instituto da fraude de execução de modo que essa alienação ou oneração ou o seu início após a inscrição em dívida ativa presume ser fraudulenta e uma presunção entendida pelo STJ como absoluta que não admite prova em contrário ou seja o terceiro adquirente não poderá alegar boa fé desconhecimento daquela dívida para querer fazer com que o bem que ele acabou de adquirir não responda pela dívida tributária do devedor a presunção por ser absoluta não admite prova em contrário por não admitir prova em contrário perceba você devedor que já tem um crédito inscrito em dívida ativa antigamente não era assim até a lei complementar 118 2005 era com a citação do devedor o marco era citar o devedor então o que que fazia o devedor ele via inscrição em dívida ativa começava a dilapidar seu patrimônio o fisco corria entrava com a execução fiscal só que o oficial de justiça nunca citava aquele devedor e ele estava lá se desfazendo do patrimônio dele até citar não era fraude execução para acabar com isso o legislador muda o marco e coloca não deu certo citação coloca agora inscrição em dívida ativa inscreveu a partir dali é presunção absoluta de fraude mas Marcelo a qualquer alienação qualquer oneração de patrimônio será considerada fraudulenta calma o parágrafo único tempera um pouquinho isso diz pra gente igual não é qualquer oneração qualquer alienação não se ele fizer com reserva de patrimônio não tem problema o que é reserva de patrimônio imagina você que seu patrimônio meu amigo minha amiga tem um valor de um milhão de reais e a execução fiscal que será movida contra você por conta do débito que acabou de ser escrito em dívida ativa é no valor de cem mil reais teu patrimônio é de um milhão a sua dívida é de cem mil e você vai se desfazer de um carro que tem um valor de sessenta mil reais perceba se você tirar do seu patrimônio sessenta mil reais sobrará novecentos e quarenta mil para responder por uma dívida de cem mil é suficiente claro que é essa alienação será considerada fraudulenta não então perceba você que a fraude e a execução somente se configurará quando o devedor não fizer a tal reserva de patrimônio quando ele alienar sim a totalidade do seu patrimônio ou em valor que não seja suficiente para responder o saldo pela dívida tributária dele tudo bem perceba que essa presunção é entendida como sendo absoluta não admite prova em contrário bom para que nós possamos comparar bem como funciona a fraude execução do ctn e um instituto parecido com o do código processo civil vamos a leitura do código processo civil e você que está acompanhando aí a nossa aula por favor coloque aberto o artigo 185a do ctn desculpa o artigo 185 do ctn com o artigo 615a do código processo civil vamos ao cpc o exequente poderá no ato da distribuição obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução com identificação das partes e valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos a penhora ou a resto o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivais no prazo das dias então você é credor civil você não é credor você não é um fisco e o que você faz vai no ato da distribuição obter uma certidão comprobatória que você entrou com aquela execução e vai averbando aquela execução de modo que você depois fala para o juiz aonde que você fez aquelas averbações e aí uma vez formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida será determinado o cancelamento das averbações de que trata esse artigo segundo o parágrafo segundo o CPC qual é a ideia? quando você averba por exemplo no Detran no RGI você está informando para terceiros de que contra aquele que é devedor que você está entrando com uma execução tem ali uma dívida que está sendo executada de modo que se o devedor começar a alienar os seus bens o terceiro não pode mais arguir boa fé porque você acabou de averbar aquela execução no RGI no Detran então perceba o credor civil para que ele possa fazer com que se configure a fraude execução contra ele ou seja ele seja protegido pelo Instituto da Fraude Execução ele tem que pegar essa certidão no ato de distribuição e ele saia verbando o crédito tributário não é assim no crédito tributário com a inscrição em dívida ativa é automático o Instituto da Fraude Execução passar a incidir escrever em dívida ativa vou alienar sem reserva de patrimônio fraude ah mas o terceiro não sabia claro como não a informação de que tem um crédito inscrito em dívida ativa é fácil você consulta isso no site da PGFN por exemplo você consulta na internet eu tenho uma presunção absoluta de que o terceiro sabia sim então perceba a diferença do tratamento entre o credor tributário e o credor civil de modo que você agora tem que parar abrir o repertório de anunciados da súmula do STJ e se perguntar será que a súmula 375 do STJ incidirá na execução fiscal reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente ou seja para que eu possa configurar a fraude e a execução ou eu provo que eu fiz aquele registro aquela certidão fulá verbei aquela execução lá no RGI por exemplo ou se eu não tiver feito isso se eu não tiver o registro da penhora do bem alienado eu tenho que provar que o terceiro estava de má fé e agora será que essa súmula 375 se aplica a execução fiscal se aplica sim se aplicará a execução fiscal de crédito de cobrança de crédito não tributário de crédito tributário aí você aplica 185 do CTN lembre você que a execução fiscal cobra dívida ativa tributária e não tributária a tributária irá se reger pelo artigo 185 do CTN ao passo que a não tributária aí você fará incidir a súmula 375 do STJ tudo bem meus amigos com isso nós fechamos aqui a nossa segunda aula tratamos da penhora online e da fraude execução dos temas de muita relevância dentro dessa temática maior que está sendo objeto dos nossos encontros garantias e privilégios do crédito tributário nos vemos na nossa próxima aula até lá bons estudos tem dúvidas sobre o assunto então não perca tempo mande um e-mail pra gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também já sabe estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com e-mail.com